Tem um espaço aqui que pode destruir o sangue aqui, o Geraldo não quer destruir o sangue aqui, tá? Vai, vai! É melhor aqui ou aqui? Não, vamos ficar aqui. Tem que ter dois, né? Mas segura aí. E lá, fica mais fraco. Vai, vamos ver. Qual é a palavra mágica? Sim, salabinha. Sim, salabinha é fraca. Outra. A abacadraba é fraca. A boa pra essa daqui é essa. Ai, meu Deus! Ai, nossa, que a gente tá no céu. Vai, essa é essa, vai escolher. Então vamos lá. Aqui é a lama. Tão vendo a lama, pessoal? Ai, meu Deus! Tão vendo a lama? Tão vendo a lama? Então? Vai! Vamos até três. Todo mundo. Vai! Ai, meu Deus! Vai! Vocês quanto? Um! Um! Três! E aí! Certo e já que não é vocês que tá aqui na perna dele, né? É? Bora, mano! Vai acabar o vídeo! Tá zoando, Ralfa? Vai! Vai, mundo! Assim! Ai, meu Deus! Daqui a semana, a mão que ele já tá relaxando, ó. Um! Dois! Três! E... Tira! Você vai tirar a mão! Vai tirar a mão, vai tirar! Vai tirar a senhora! Valeu! Valeu!